Vocês estão jogando de quem? Proteção? São de Nemesis Vai cair Caiu! Sobrecarregar a torreta Não deu tempo pra atirar Ah, caralho Vem seu porra Fique em mim Agora se for rápido a gente mata ele Ele nem precisa de letra É, esse é o problema Vamo matar Vamo matar Vamo matar pessoal Vamo matar Um abraço pra ele Sozinho, eu vi Tenta encontrar os manifestos de carga A gente tem que saber o que mais a pata negra trouxe Vai ver como é o agosto Pô, o que é querido Você tá esperando? Tá querido aqui Que porcaria Puta que par O PK não tá contente não Não Ah, essas porras das raízes Isso aqui é porcaria Não precisa clavar não É nesse aqui É nesse aqui que ele precisa do Eu nem ligo Ou nem ligo